Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu estou indo fazer uma compra, tomar um cafezinho e vou usar o Samsung Play e vou pagar com o cartão Intermedium, que agora é Inter, pelo Samsung Play e aí eu vou mostrar para vocês como utilizar essa tecnologia com o celular nas maquininhas da Ciela com o sistema contactless através do aplicativo do celular Vambora comigo lá, fazer o teste de como utilizar a tecnologia com o Samsung Play, ok? Pessoal, então eu acabei de tomar um cafezinho aqui agora, não acabei não, estou tomando aqui ainda e eu não vou mostrar o cartão do Intermedium com o garçom Então eu não vou mostrar o cartão e eu vou mostrar apenas o aplicativo Pay do Samsung Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para ele o aplicativo Play e vamos ver a reação dele quando eu vou pagar com o celular Então eu não vou mostrar o cartão para ele para ver se ele vai aceitar então o aplicativo Pay do Samsung, tá certo? Então eu vou pagar com o aplicativo do Samsung Pay do Banco Inter e vou aproximar da maquininha da Cielo junto com o garçom Tá ok, Gustavo Então eu vou pagar com o aplicativo do celular com aproximação Nesse momento está pedindo para mim a linha digital Então eu vou colocar digital e não vou ditar a senha E aí está pedindo para mim fazer a aproximação, ok? Você deve ter crédito? Crédito Transação, ok E está pedindo agora a senha Então eu vou colocar a senha do cartão, tá? A senha do cartão e... A operação foi concluída Tá certo? Bem simples, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que é do Samsung Pay, o aplicativo com o cartão do Banco Inter Eu quero mandar um abraço para o Ilha Figueira De Bebedouro, interior de São Paulo Para a cidade de Pitangueiras e Monte Azul Que é interior de São Paulo também Que pediu para nós um abraço Estou mandando aí Do cartões de crédito Alta renda Para todos vocês Até o próximo vídeo Fique com Deus